GALERA, GALERA, ELITE DE VORTA COM VOCÊS NESSA ABADÃO E DEPOIS DE UM EVENTO BACANA QUE A GENTE FEZ, VAMOS AQUI CONTINUAR A VIDA VAMOS AÍ FAZER MISSÕES ELITE COM A ENCRENCA DAS MISSÕES DO JAVALI, QUE A GENTE INICIUIU ESSA SEMANA ENTÃO VAMOS TERMINAR DEPOIS DA MISSÃO DO CAUDA PRETA, MISSÃO DE JAVALI É UM CONJUNTO DE 10 MISSÕES, A GENTE FEZ 4, 4 DE 10 JÁ CONCLUÍDO ENTÃO VAMOS AQUI PARA MISSÃO DE NÚMERO 5, VALORES DE FAMÍLIA FAMILY VALURIES E O OBJETIVO QUE É O QUE NOS INTERESSA EU COLOQUEI JÁ A TRADUÇÃO NA LIVE PARA CÊS PODER LER CERTINHO TUDO QUE TÁ TUDO MEI ENGREZIADO MAS É O SEGUINTE ABATEI UM JAVALI, UM EUDBOARD USANDO UM TRIPÉ AQUI CHAMA TRIPOUD STAND E DEPOIS ABATEI UM OUTRO JAVALI USANDO UM TRIPÉ PERCEBAM QUE NEM PRECIA SER FEITO NA MESMA CAÇADA MAS SÃO DOIS JAVALI USANDO A PARTIR DE UM TRIPÉ TANTO FAZ JAVALI MACHO OU FEME ENTÃO VAMOS ATIVAR A MISSÃO CONFIRMAR SE TÁ ATIVADA DO TRIPÉ O QUE A GENTE PODE FALAR? TEM QUE NA LOJA TEM QUE NA LOJA GRANDES EQUIPAMENTOS OS TRIPÉ TÃO AQUI TÁ VENDO? TEM TRIPÉ TEM ESCAMUFLAGEM DE INVERNO TEM ESSE OUTRO AQUI PARA DUAS PESSOAS QUE É PESADO SUA BEXIGA NÉ? E TEM ESSE VERDINHO AQUI O ELITE TEM ESSE VERDINHO ENTÃO VAMOS LÁ É O TRIPÉ ELE OCUPA 7 KILO E MEI TÁ GALERA? ENTÃO ESSE BICHO É DESAJEITADO SE ANDAR COM ELE A GENTE TEM QUE LEVAR BELEZA? ENTÃO TÁI CUSTA 650 ENT NEM RECOMENDO MUITO O USO DESSE BICHO NÃO É MAS PRA CAÇADA DE COELHO CÊ MONTA ALI NO MEIO PRA FAZER MISSÕES, NÉ? COELHO EUROPEU CÊ MONTA NO MEIO DAS TOCAS TE AJUDA BASTANTE A GALERA DO DISCORSE TÁ COM A GENTE TÃO VAMOS CAMINHAR NESSE PACK DE MISSÕES AI FAZER A MISSÃO DE NÚMERO 5 PRA QUE LIBERE A PRÓXIMA BELEZA? ENTÃO TÁI MISSÃO DO JÁVALI UMA CAÇADA COM OITO PESSOAS PELO MENOS MIL PONTO SENHA PADRÃO 0030 E VAMOS CAÇAR AS 7 ESSE BICHO JÁVALI TEM QUE SER RISCHIFELT ÚLTIMA CAÇADA EU SAI LÁ EMBAIX NESSA EU VOU SAIR AQUI NA TENDA BELEZA? COMPANHEIRO RM GAMES NA ÁREA COMPANHEIRO VINI PIOVESAN ADERITO JESUS SALVE, SALVE GALERA SALVE SALVE OS CABRA DO DISCORD ATENTO AÍ COM A GENTE JÁ CARREGA A TELAZINHA DO DISCORD O COMPANHEIRO ADRIANO DRI TÁ DANDO UM BOA NOITE AI PRA GENTE AI LÁ DIRETO DA TWITA SALVE AI PRO COMPANHEIRO ADRIANO SALVE SALVE SEJAM BEM VINDOS COMPANHEIRO TAMOS AI COM ENEMÁ SOLOMÃO HUMBERTO CABEÇÃO DAS OLIVEIRA O COMPANHEIRO MARCELO NÉ AILORD O RAMON E O THOMAS CRUZ NOSSO COMPANHEIRO DIRETO POR TURGAL BEM VINDO THOMAS O DOC Já tocando o rastapé Aqui Tá terminando Já criou a sala Aí Fala aí HUMBERTO Tu pode falar Ou não pode CABO Posso Fala aí É fácil É difícil Derrubar esses dois Javali De cima de um tripé CABO Missão de número 5 Aí do Javali 340 Deve ser fácil Então se eu recomendo Um calibre meio bruto Eu vou já avaliar Eu to pensando Levar umas 45, 70 De alavanca Sala criada Galera Eu quero tirar 300 Aqui Nessa missão Exclusiva Investimento Eu vou desse jeito Aqui mesmo Eu tinha Colocado essa camuflagem Só pra ir buscar O tripé Ele já tá aqui Aqui é chamariz Do red Chamariz Da coça Chamariz Da raposa E chamariz Do javali Né galera Tem que chamar Levar o chamariz Do poico Pronto Agora sobrou espaço Pra zar Mas eu quero levar Uma 45, 70 De alavanca Ah Pode ser a premium Não sei se importa Com a mira Né Mira nova 5.5 Ali dá bastante sorte Nos javalis Eu vou levar Bastante bala Galera Ah De mais aqui A gente pode levar O que? Um arco Cadê o arco Inútil? Cadê aquele inútil? Tá aqui Eita bixiga Eu vou ter que derrubar Isso aqui Que eu preciso De um kit de vida Pronto Ai que o javali Atropelo Então tá O tripé Só ele já ocupa 7,5 kg Ali tá vendo Então não sobrou Muita coisa Então vou gastar Aqui de De 45, 70 De alavanca De arco Inútil Vamos lá Se não der certo Nós dá um retiro E volta aqui Galera Sala Aberta E o vini Cai pra dentro Sem a padrão 0031 Companheiro Humberto Na área Companheiro Cabeção Das Oliveira Tá com a gente E aí Companheiro Cabeção Das Oliveira E aí Que tu diz É fácil Ou difícil De roubar Esse javali De cima De cima Do tripé Rapaz Eu acho Que é fácil Não acho Que não tem dificuldade Aí não Porque O javali Aqui Esse milharal Aqui Ele é Tem um Bom vestígio Dele aqui Você vem É muito fácil De encontrar ele Então E ele vem Muito bem No chamado Também Acho que não vai ser Dificuldade Pro nosso Grande caçador elite Então Vamos lá Vamos lá Companheiro Neymar Salomão Tá multado Tá na área Marcelo Que que tu diz Aí dessa caçada De javali Rapaz O Doc Pedindo pra nós Derrubar aí Dois javalis Aí A partir De um tripé É fácil Um tripé Aí Igual o Cabeção Falou no meio Do milharal Já era Chamar O tripé Já era É isso aí Companheiro Vini Tá recomendando Levar uma Dois Dois Três Pra bater Ali A Raposa E as Corsa Acaba Não dá De levar O companheiro Vini Eu tô abrindo Mão Desses bichos Aí Chamou Inclusive Uma Corsinha Macho Mas eu Trouxe O Arquinute A ver Nós mata Aquela bicha De Arquinute Não mata Não Marcelo Oxi Uma Corsa Vamos ver Mata Vamos matar A bicha Então calma Vamos ver Isso aí Funcionar Vamos trepar Aqui Chamo lá Para aquelas Quebradas Da culó Deixa eu ver Eu tenho que montar Esse bicho De longe Rapaz Senão O bicho Percebe A gente Deixa eu dar Uma espiada Se a A Corsa Tá vindo Ó o cabeção Das oliveira Envolvida Eu não sei De onde Acho que Essa Corsa Não Acho que Ela foi Bora Perder Ela pode dar 270 Mas ela pode Não dar Nada Então Vamos atrás De javali Que nós ganha Mais O Ramon Tá na área Também Galera Então Cai pra dentro Vamos derrubar Esses bichos Sala aberta Senha Padrão 0031 Olha o tamanho Desse Trambolho Mas vamos lá Inclusive Eu comprei Esse tripé Para essa missão Ele estava em promoção Acabei adquirindo Qual foi Para a missão Da raposa A missão Da raposa Que perde Um bicho Pede As raposas Batidas A partir dele Ó quem Tá com lá A Corsa Veio Galera Olha o tanto De Red Ó Um único Red Macho Ali Até 115 Ponto As semelhas Estão correndo É a Corsa Que espantou Tá Eu avistei A Corsa Ali Não sei Se vocês viram Mas ela Saiu correndo Aqui Ela estava bem Aqui já Uma Corsa E correu Ó o Red Chamando Acho que Quanto Não vem O Javalente Pode matar Um Red Não é Não pode Ixi Pra ver Como que Tá a mira Claro Pra testar É Tá a mira nova Foi Foi cabra Atirei De longe Aqui Marcelo Bateu No machinho Que ele Entortou A fêmea Correu Deixei correr Correr Aí Deu uma Linhada Eu carquei Pegou Nas pernas Dela Que a bicha Deu uma Puxada De banda De banda Tá fazendo Nada Nós estamos Caçando Javali Enquanto Tu acha Javali Marcando Os outros Tiago Costa Na área Kaique Oliveira Também Salve Para os Companheiros Da live Salve Companheiro Bem Vindo Bem Vindo Fala Aí Companheiro Humberto Será Que eu Levo A mira Trezentos De Oito Contra Em Oito Não Né O Enemar Nós vamos Caçar Javali A partir De um Tripé Então Arrume Um Tripé E cai Para dentro Mas Traz Um As Armas Que Dei De Matar O Bicho Não Me Atirar Em Javali Aqui Trezentos De Oito Não É É Muito Fago Eu Não Recomendo Não Três De Oito Até Abate Mais De Pertinho Se Atirar Meio De Longe É A Mesma Coisa Bater No Concreto Eu Trouxe Eu Trouxe A 45 70 Sarrafei A Parte Rabiais De Duas Ali Vamos Ver Que Deu Leandro Lourenço Na Área Bem Vindo Leandro Vamos Que Vamos De Missão De Javali Missão Número 5 O Doc Pedindo Dois Javali A Partir De Um Tripé Enquanto Nós Não Achava Ali Vamos Diu Bando Os Bichos Fala Humberto Meu irmão Vai Ficar Jogando No Lugar Quando Eu Tomo Banho Sabe Bele Ah É Hoje É Sábado Tem Que Tomar Banho Mesmo Vai Lá É Tá Brincando Vamos Que Vamos Fala Galera Vocês Que Curtam O Canal Do Ali De Brasil Que Traz Sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Youth Primal Sejam Todos Muito Bem Vindos Não Esqueçam De Dar Seu Like Deixar Seu Comentário Sugestões Para O Canal Sobre Caçadas E Clicar No Sinuzinho Para Receber Atualizações E Ficar Ligado Nas Novas Lives Quem Nos Inscreveu Ainda No Canal O Vamos Curtir Esse Mundo De Aventuras Fazer Amizades E O Mais Importante Ser Feliz Como Diz O Elite Tô Fazendo Nada Vamos Derrubar Uns Bichos Galera E A Gente Derruba Companheiro Marcos Na Área Caique Quantos Javalis Já Foram Marcados Elite Cara Eu Acho Que Eu Matei Pouco Mais De 500 Né Não Faz Muito Tempo Eu Completei Os 500 Então Devo Estar Aí Em Torno Dos 600 Javalis Abatido Gosto Cassei Esse Bicho Não É Tão Difícil De Encontrar Ele Não Né Não É Assim Uma Coisa Impossível Uma Coisa Muito Difícil Então Acabo Caçando Muito Bem Estou Nesse Momento Dando Atenção Para A Gente Completar Ali As Renas Que As Renas É Uma Encrenca E De Vez Em Quando Eu Venho Caçar Aqui O Javalis Para A Gente Poder Manter As Viu Ó O Machinho Acho Que Caiu Lá Ó Correu Para Ali Ó Machinho Agora Preciso Encontrar A Fêmea Que Subiu Aqui Olha Eu Estou Colocar Mutado Mas É Porque Como Eu Moro Aqui No Trigésimo Andar Está Muito Vento Então Quando Vocês Quiserem Falar Com Me Me Avizem Pergunta Alguma Coisa Eu Desmulto E Falo Com Vocês Tá Maravilha Maravilha Bola Show De Bola Então Vamos Para Cima Vamos Acher Esse Javaliz Aí Meu Amigo Por Enquanto Elite Na Bota De Encontrar Os Rastros Da Vem Galera Galera O Sininho Tocou Salve Para O Companheiro Álvaro Longato Salve Bem Vindo Álvaro Tamo Junto Parceiro E Galera Do Youtube Acessem Nossa Twitch Também Rapaz Se Vamos Equilibrar Esses Númer Aí E Elite Na Bota Da Red Mas Eu Não Achei O Rastro De Sangue Da Fêmea Amar Da Fêmea De Red O Macho Tá Ali No Chão A Macho Sem Vergonha De Javali Mas Ela Subiu Ali Ó Tem Uma Bem Acula Enquanto Não Tem Javali Não Brincando Com Os Red Vocês Não Se É Pra Bater E Cair Cava Aqui É 45 70 Fala Aí Humberto Agora É O Irmão Dele Que Tá Aí Já Nem Lembro Mais Quem Irmão Irmão Humberto Ô Irmão Do Humberto Tu Pode Falar Sim Ah Rapaz E o Cabo Falou Falou Um Sim Da Hora Então Fala Pra Nós Quais Armas Tu Tá Trazendo Pra Matar Um Bocado De Javali E Moço O Trezentos Tá Trazendo Um Trezentos Beleza Cabo Boa Sorte Aí Vamos Matar O Javali Missão Número Cinco Tá Pedindo Dois Javali A Partir De Um Tripé Tu Tem O Tripé Aí Ou Não Beleza Então Tá Bom Vamos Aí Então Eu Enquanto Não Acho Javali Tome Um Red De Oitenta E Nove De Escola Tem Banda De Javali Por Essas Banda Aí Ou Não Humberto Júnior Até Agora Não Mas Moço Onde Que Estão Se Escondendo Esse Javali Será Não Ter Que Cai No Meio Dessa Capoeira Para Poder Achar Os Bichos Então Tá Se tu Achar E Avisa Para Nós Eu Vou Dar A Volta Nesse Campo Aqui Olhar Os Campos Da Frente Ele Mesmo Não Estão Colaborando Não O Jeito É Nós Matando Na Seme Red E Eu Tenho Uma Ferida Depois Nós Damos Uma Viajada Ali Procura Essa Bicha Vamos Atrás Do Javali Que Nos Interessam Mais Companheiro RM Games Ele Dizia Tem Todas As Missões De Calda Branca Estão Feitas Cabrio Está Na Biblioteca Do Canal Só Acessar O Youtube Na Biblioteca De Missões As Missões Do Calda Branca Estão Lá Junto Com As Missões Dos Animais Free Eu Fiz Eu Acho Que Do Coelho Europeu Não Fiz Mas Eu Fiz Lá Bastante Missão Fiz O Paizão Fiz Calda Branca E Mula Tem Uma Pada Ela Já Completada Ali E Agora Adotamos O PEC Das Missões Do Javali Essa Missão Número 5 E Ambiel Na Área Junto Com Pinfão Sejam Bem Vindos Companheiro Vamos Atrás Dos Sem Vergonha Do Javali Ele Aproveitou Pra Trazer Essa 45 70 Enferrujando Ali Deu Uns Tiros Até Bão Com Essa Bicha Ó O Salomão Tá Ali O Cabeção Coelho Cabeção Quais Equipamentos Tu Tá Trazendo Aí Eu Trouxe A 300 E Uma Besta Aqui Pra Aproveitar Aqui Um Pouco Desses Red Das Costas Vim Aqui Nesse Mapa Aqui Eles Tão Até Bom Né É Que A Sorte Que Tui Ando Por Aqui Eu Quero Ver Se Vem Ali A Costa Que Chamou Pra Nós Dar Uma Flechada Nela De Arquino Vamos Ver O Que Dá Companheiro Pimpão Na Mas A Vontade Ali Com A 45 70 Com Uma 7 Milímetros Tá 45 70 É Calibre Máximo Vai Derrubar Ali Os Bisão Os Boi Os Porco Os Urso E O Menor Que Ela Derruba É O Red A 7 Milímetros Ela Não Derruba Os Bichos Maiores Os Bois Nem O Búfalo E O Banteng E O Bisão Eles Caem Bem De Perto Muito Aconselhável Com Elas E A 7 Milímetros Também Derruba Os Pequenos Mas Eu Diria Para Ter Cuidado Em Atirar De 7 Milímetros Nos Bicho Maior 45 70 Já Fica Mais A Vontade Tem Acaco Assim Ó Ó o tamanho do corso de 25 a 30 quilos, de 130 a 185 olha só agora a pouco o Marcelo pegou um coiotão de 58 ali né, o Elis também pegou um ali tá boa as caçadas hoje então Marcelo show de show de bola o evento ali da nossa brincadeirinha ali no maior porco monteiro no mapa de rogaron oi gente fala Marcelo deu um tiro com a flechada aqui bem no cérebro do arrel que rapaz morreu na hora mas moço quero ver se não cai fazer o trecho do tristende aqui e rapaz, companheiro Salomão não deu no pé hein companheiro ah tá o Humberto disse que não pode falar agora não disse que comprar um tripé também pra caçar os europeus lá não dá certo não viu esse é um tripé lá pra caçar os europeus e eu cacei aqueles bichos sem tripé mas cacei com tripézinho também achei bem válido sim é? olha o raso de coiota aqui olha o javali moço ah o lego vou matar o javali vai filho de king eu preciso ser abaixo de 20 metros vem menos de 20 metros senão não acerta não olha lá Marcelo já vamos matar o primeiro javali aí ó bem menos de 20 metros vem moço ali eu acho que já dou sorte calma aí vamos recalcular de sorte Marcelo eita de até sorte cadê o chamar aí do javali que o javali chamou agora eita bichiga tem outra costa eu tô vendo o javali ó ó a costa ali galera uma fêmeazinha o javali passando lá ó aguenta um pedaço que lá vai o pau no javali Marcelo se fosse só olhava ali tava completada a missão é eu valei pra tu 45,70 de alavanca dá bastante sorte e ainda mais que essa mira nova pense no negócio que ficou bruto só vai pra finalizar o bicho de longe eu uso ela só eu uso o bilóculo não é então muito boa o acorde assim aqui no arco e no it 26 quilos machinho a 8.7 metros vai corpo vértebra pulmão fígado básico ali e deu 176 de score ô Kaique essa costa aqui cara não é das menores tá tem umas bem pequenininhas mesmo é média essa daqui mas as maiores são as de 200 né lembrando que ela vai até 270 de score então se ela tivesse uns 90 pontos a mais ela ia ser uma costa boa né mas ainda faltou um bocado ainda de ponto estamos aí a 22 minutos a elite acabou de derrubar o primeiro javali dei só viu mas bateu que o bicho só emborcou e curiosamente o animal que está esculpido aqui na na coronha dessa 4570 é um lobo o dia da hora um alce um javali um bagulho maior ou o próprio búfalo né as 4570 foi muito utilizada para derrubar o búfalo vamos lá missão de número 5 galera derrubar dois javali a partir de um tripé eu dei sorte no primeiro a corcinha está acolá a corcinha é fêmea demora demais para vir no chamarito é mais fácil nós ir atrás do farcão ó vamos lá cadê o outro javali cadê o outro poico dois poiquinhos a partir de um tripé há muito tempo que eu fiz essas missões a corcinha fugindo é aquela lá vamos lá ela foge parecendo um saci ó pra carmar a fugida dela com a 4570 racha a coça bem no meio né mas eu tiro de 4570 bicho marido no racha ó a outra costa lá ó outra fêmeezinha de 25 a 30 quilo tá até graúda e pior que tem raça do outro javali aqui mano tá bom de bicho essa região só preciso do outro porco uma fêmea de 88 quilos 188 metros corpo fígado e pulmão galera primeira parte do objetivo né um de dois aí ó completado precisamos de um outro porco ou de uma poica tá porra o tamanho desse faz âmbulo por isso que ele não quis parar como é que é de 29 22 a 28 não dá nada não dá nada não eu já dou uma flechada nele só que você apressou ele não ele você tá preparado pra esta quarta-feira mas é conversa moço nós estamos preparados pra derrubar o sem vergonha do lobisomem evento de halloween galera começa agora nessa próxima quarta-feira aí halloween 2018 The Hunter prometendo aí trazer o lobisomem de volta nas paradas do The Hunter ali não caçou mais os meal ô companheiro Kaique eu tô sempre caçando em remeldal pra poder completar as rendas ali e elevar um pouco o rastreamento daquele sem vergonha daquele meal mas tem um abatido poucos dele deve ter pouco mais de uns 30 não é muita coisa não demorar um bocado pra chegar nos mil mas não tô ainda dando atenção nele né exclusiva pra ele vou fechar os abates das outras espécies de remeldal mas o meal eu vou deixar passar um bocado aí porque aquele bicho é muito zoado né quando tiver fazendo caçadas ali só de arco daí eu vou levar um tristende um negócio ele chamou eu monto ali e abato isso né nesse momento aqui não o foco é fazer uma caçada mais uma mais à vontade ó o rm game falou que tá na hora da missão de calda branca isso aí companheiro boa sorte os calda branca é um conjunto de 17 missões e tem uma missão que tá dividida em duas partes então são 18 missões ali ou pelo menos eram quando eu fiz nem posso correr aqui ainda tem que olhar o campo às vezes tem javali no campo ó tem javali galera ó javali fêmea passou aqui de 3 a 10 minutos ela deve estar na beira do brejo ali ó ou no campo vamos ver o campo me parece que ela não está cadê o campo vem a caja avali zinho fugindo aqui já tem tem javali na área tem javali chegando a meia hora já viu o companheiro adai o france elite roda em pc fraco é fraco assim mas que não for muito fraco demais dá de rodar até mesmo porque o derrante permite ajustar os gráficos ali um pouco isso reflete o desempenho da máquina tá mas é recomendável aí pelo menos um core 2 com 4 giga de ran e uma plaquinha de vídeo marcelo porco a vista marcelo marcelo porco mirado marcelo porco atirado e porco correndo cai logo filho de quem que já tirei de 45 70 eu acho que meia hora dá de nós fazer a missão dá mais um minutinho nós coleta missão de número 2 mamão com açúcar mamão com açúcar é Adailton dá uma olhada no na steam pesquisa lá The Hunter Classic na página da Steam na página do The Hunter na Steam ele te mostra os requisitos mínimos mas é aconselhável que você tenha uma máquina com uma plaquinha de vídeo para poder usar fluir do jogo porque o jogo tem gráfico tem mapa mais pesado entendeu tem muita coisa bacana e quando você joga num pc muito ruim né ou mesmo no notebook o Marcelo por exemplo joga em notebook né Marcelo mas aí de repente o notebook do Marcelo não rodou mais né Marcelo como que foi lá chines nem rodou mais não aí nem joguei mais também que seja meio parado até juntar uma verba e comprar outro né e agora Marcelo tá rodando triste uma maravilha rodando no trago eu também já já casei muito em notebook só que meio tinha era placa placa de vídeo mas assim depois que eu comprei um pc novo mesmo com esse desktop então foi sensacional a visibilidade é muito melhor fica mais fácil de matar os animais fica muito melhor cara derrota muito gostoso de jogar porque a jogabilidade é simples né simples no sentido que é bem funcional aqui e tem muita precisão também eu não gosto dos consoles me enrola um pouco naqueles controles lá então sempre joguei no pc e aí me sinto muito à vontade no pc né mas se você tiver uma máquina de um core mesmo core 2 se tiver uma plaquinha de vídeo pelo menos de 2 gigas ela vai rodar e eu tenho uma de 1 giga só então vai ser ddr3 aí muito provavelmente essa bicha não vai rodar não mas uma plaquinha com ddr4 já roda a diferença a diferença pra você usufruir do jogo máximo da qualidade e tudo mais tem que ter um pc médio uns 5 uns 7 um AMD um equivalente uns 8 gigas de memória uma plaquinha de vídeo de pelo menos 2 gigas aí né recomendado de 4 gigas pra você rodar bem à vontade só falta essa porra travar agora rapaz rapaz que susto que susto que susto Marcelo deu uma travada na tela aqui já vi olha lá entendi é porque minha 9800GT de 1 giga queimou aí tá só na integrada cara aqui queimou foi uma 9800 dessa daí novinho zero quilômetro né nós tinha um core 2 ali do lucas eu deixei com ele daí a placa dele queimou a 9500 eu comprei uma 9800 dessa daí na época lá mas não aguentou não queimou aí eu peguei e coloquei um i5 lá pra ele aí resolveu o caso eu tenho um amigo que ele é doido pra jogar aquele Call of the Wild só que ele é o computador dele ele roda qual é nome daquele programa que é o 10 e 11 direct x isso direct x só que o dele só pega o 10 não pega o 11 é porque não tem suporte né cara não tem capacidade entendeu direct x é o que faz a integração né dos elementos aí do jogo com 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 o sistema operacional entendeu ele tá até assistindo a live agora o eloísio um abraço pra ele um abraço eloísio e vamos aí galera completar a missão de número 5 com vocês é o segundo javali tá 123 metros 147 quilos sem vergonha deu 632 ele descore demorou 4.8 segundos pra morrer contido no meio das costelas aqui bem no fio do bicho mas ela de 45 70 então caramba tome missão completada só que não foi com esse arco não foi com esse outro aqui ó ó o poicão aí ah moleque não tem nem a dentadura do bicho é meio pequeno mas é um retrato bom não mas tá aí galera a foto pra vocês tá bom ah oi 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 cheguei na caçada tô de intruso aqui acabei de entrar maravilha cadu cadu seja bem vindo cadu a gente tá fazendo missões aqui missão de javali cara eu fiz a primeira missão vou retirar ali pra gente emendar na segunda missão beleza tchau tchau